Oi, tudo bem? Reparou que essa semana foi de bastante conteúdo? Aliás, tu reparou que eu tô com a mesma roupa, a mesma maquiagem, o mesmo cabelo de ontem? Isso significa que eu tô com a mesma carinha de ontem? Não. Significa que eu gravei esse vídeo ontem. Isso porque eu não trabalho sábados, eu guardo o sábado para o Senhor. Sim, eu sou católica, sim, eu vou à missa toda a semana. E a minha ideia aqui no Instagram hoje é contar um pouquinho sobre mim e sobre como eu me tornei uma fiel seguidora de Jesus. E muita gente acha que eu me tornei católica, realmente católica, por causa da doença, e não foi, foi muito antes. E também não foi por causa da pandemia, foi um pouco antes, mas não foi por causa da pandemia. Foi simplesmente porque Jesus resolveu que tava na hora de me salvar, de me libertar. E desde então, muitas coisas maravilhosas aconteceram e outras coisas bem ruins aconteceram. Isso porque ele nunca me prometeu que tudo seria um mar de rosas. Não prometeu isso. Mas prometeu que estaria sempre comigo. E é isso que acontece. E tu, já conheceu Jesus? Ele já te resgatou?